Mas para isso nós vamos dar um passo atrás e vamos meditar como nasce uma igreja, como nasce uma igreja e eu portanto convido você a abrir a sua palavra ou a palavra de Deus, abrir a sua bíblia, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, porque lá está escrito, lá tem o registro de quando e como nasceu a igreja de Tessalônica, como nasce uma igreja. Eu quero, nessa manhã, adotar a metodologia de um estudo de caso, eu quero compartilhar com vocês sobre o exemplo da segunda viagem missionária de Paulo, de modo específico a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica é o caso que eu quero compartilhar com você no dia de hoje, o nascimento da igreja de Tessalônica. E algumas verdades nós vamos ver no texto da palavra de Deus. Algumas verdades nós vamos ver no texto da palavra de Deus do como nasceu essa igreja, como nasce uma igreja. A primeira coisa, anote aí, a primeira coisa, como nasce uma igreja? A igreja nasce como expressão da vontade soberana de Deus. Como nasce uma igreja? Em primeiro lugar, a igreja nasce como expressão da vontade soberana de Deus. com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6, ao versículo de número 8. Diz assim o texto, E percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, diz a palavra de Deus. A igreja nasce como expressão da vontade de Deus, e você talvez fala, mas pastor, nesses primeiros versos parece que é meio paradoxal, não pelo contrário, é isso. Veja só, o plantador de igreja, o apóstolo Paulo, ele tinha o seu foco e o seu foco era outra região, ele está na sua segunda jornada, a sua segunda viagem missionária, e o seu foco, o seu alvo é ir para a Ásia. O Senhor Deus, porém, tinha outro plano, o plano do plantador não era o plano de Deus, embora o plantador tenha que pregar o evangelho em todos os lugares, mas pode acontecer que em um determinado momento, Deus não quer, Deus não queira que o pregador, que a igreja vá para determinados rumos. É muito interessante isso, conforme Lucas registra. Paulo tinha como objetivo rumar para a Ásia, porém, o plano de Deus era que ele fosse para a Europa. Ele está focado, ele está indo naquelas direções e, de repente, irmãos, o texto diz, de modo claro, no versículo de número 6, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que impediu o plantador, o pregador de ir para a Ásia. Eles queriam, eles tinham uma atitude, um alvo muito nobre, qual era o alvo? Pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais tarde, obviamente, o evangelho vai chegar na Ásia, mas nesse momento, a vontade de Deus não é que o apóstolo vá para a Ásia. Mas a vontade de Deus era que Paulo fosse para a Macedônia, para a Europa. Ele estava empenhado, irmãos, como sempre esteve, desde que ele foi chamado. Mas a vontade de Deus era outra para o apóstolo. O apóstolo, você nota que em toda a sua dinâmica, ele tem essas ações, esse movimento de ir para as cidades, de encontrar ponto de contato, e agora não é diferente no seu trabalho, nessa nova frente de trabalho, mas a vontade de Deus, para aquele momento, é que ele não pregasse na Ásia, mas pregasse na Europa. Fosse para a Macedônia, diz a palavra de Deus. É interessante notar isso porque, às vezes, a gente pensa que a igreja nasce por conta da nossa vontade. Às vezes, a gente pensa que a igreja nasce por conta da nossa metodologia. Às vezes, a gente pensa que a igreja nasce porque nós descobrimos uma estratégia que não falha. A igreja não nasce por conta da nossa expertise. A igreja não nasce nem por conta do nosso dinheiro. A igreja não nasce nem por conta das nossas boas intenções. A igreja nasce por vontade soberana de Deus. Deus tem um povo escolhido. E quando a lavoura está branca, Deus leva os obreiros para aquela lavoura, para aquele campo, para que aquelas pessoas, naquela região, escute o evangelho em um determinado momento, em um determinado local. Porque já está meio que preparado e sendo conduzido pela divina providência, para que as pessoas recebam o evangelho. O terreno está preparado. Então, quando o evangelho é lançado, as pessoas respondem o chamado do evangelho. E, portanto, em suma, toda a igreja nasce como expressão máxima da vontade de Deus. O plantador pode até ter alvo, meta, estratégia, mas o florescimento vem como resultado da vontade de Deus. Ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus o impediu de ir para a Ásia porque tinha como alvo que ele fosse para a Macedônia. Em segundo lugar, a igreja nasce numa localidade específica. Você vai perceber que no versículo de número 8 do capítulo 16, o texto diz assim, versículo 9. A noite, tendo impedido de ir para a Ásia, chegou a noite, escureceu, Paulo vai dormir. A noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí Paulo refaz toda a rota, todo o seu trajeto e deixa o sopro do Espírito, a vontade do Espírito o levar a partir daquilo que o Espírito fez de o impedir e agora com a visão que ele tem, que vê esse jovem ou esse moço macedônio na visão, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo avança para a Macedônia juntamente com os seus obreiros, com sua equipe. É importante dizer, antes de avançar, o seguinte, que nessa segunda viagem, quando Paulo planeja a segunda viagem, a primeira viagem ele está com João Marcos, a coisa funciona, ou ele está com, me fugiu aqui da memória agora, com Barnabé, muito obrigado queridos, com Barnabé isso está no capítulo 15 e ele está acompanhado de João Marcos na primeira viagem. Na segunda, quando ele planeja ir para o campo, em direção à Ásia, ele tem um entreveiro com João Marcos, porque João Marcos quer levar o seu sobrinho, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo entende que por conta da primeira vez que ele recuou, Paulo não está disposto, não tem disposição para levá-lo e fazer parte da sua equipe. Eles têm uma discussão, então eles rompem, Barnabé vai para o outro rumo e Paulo vai em direção à Ásia. Só que agora, o versículo 40 diz assim, mas Paulo tendo escolhido a Silas, ele escolhe Silas. É por isso que depois, quando nós formos para a exposição da carta propriamente dito, nós vamos ver que Paulo, quando vai endereçar a sua carta, ele fala Paulo e Silvano e Timóteo. Silvano, lá na carta, é o Silas daqui, do registro de Lucas. E você chega no versículo de número 1º do capítulo 16, que havia ali, nessa cidade que ele cita em Listra e Derbe, um discípulo chamado Timóteo. Então Paulo está com Silas, quando ele chega aqui ele escuta o bom testemunho de quem é Timóteo, ainda jovem, mas um homem comprometido, piedoso, e Paulo arregimentou também Timóteo para fazer parte da equipe. Impedidos de ir para a Ásia, agora eles rumam para a Macedônia, e agora na Macedônia, acompanhado de Silas e Timóteo, Paulo então prega na primeira cidade da região da Macedônia, em Filipos. Ali ele prega o evangelho para uma mulher chamada Lídia, ela se converte, ela é uma eleita de Deus, Paulo também anuncia o evangelho, e uma moça adivinhadora também é convertida e liberta da escravidão de Satanás, e por conta disso Paulo é levado preso, ele está acorrentado, algemado na prisão, mas durante a noite, enquanto eles e Silas cantavam e louvavam a Deus, os alicerces da prisão foram sacudidos, eles foram libertos, e há salvação do carcereiro, e aí depois de pregar em Filipos, Paulo vai rumar para a cidade de Tessalônica, que nós chegamos, é a segunda cidade da Macedônia, onde ele então vai estabelecer. Inclusive os estudiosos vão dizer que Tessalônica é a capital da Macedônia, é muito comum Paulo fazer isso, Paulo sempre tem como alvo as grandes cidades, você tem Corinto, que é a capital da Acaia, você tem Éfeso, que é a capital da Ásia, mais adiante você vai ver isso, mas aqui ele está nessa dinâmica do espírito, indo para a Macedônia, já tendo anunciado o evangelho em Filipos, e tendo deixado ali uma igreja, pessoas alcançadas, agora ele está na cidade de Tessalônica, e em Tessalônica, vejam o que diz aí o texto no versículo 2, Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados, grife isso aí, três sábados, arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, diz o texto. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, saltaram a Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, o versículo diz, versículo 10, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. A igreja nasce como expressão da vontade de Deus e a igreja nasce numa localidade específica. Tessalônica é a capital da Macedônia, é a cidade que estava bem localizada. Tinha um porto, onde havia um movimento, um comércio internacional. A economia da cidade era uma economia pujante. E Paulo, então, chega nessa cidade, estabelece o ponto de contato, vai à sinagoga, anuncia o evangelho do Senhor Jesus. E, portanto, a igreja nasce no endereço. A igreja, quando nasce, ela tem um CEP, ela tem um local onde tem escolhidos de Deus. E eles são chamados para que sejam, então, a partir de então, a agência do reino de Deus, naquele lugar onde a pregação acontece. Tessalônica, diz um estudioso, localizava-se na Via Ignatia. Uma via importante, grande, que ligava o ocidente ao oriente, construído pelos romanos. E possuía, portanto, um porto famoso e que, naqueles dias, era importante para a pregação do evangelho. Era como que algo estratégico, dentro do contexto cultural, de como que a cidade se movimentava. Hernandes Dias Lopes diz que, atualmente, com o nome, a Tessalônica hoje tem o nome de Salônica. É a segunda maior cidade da Grécia, tendo uma população estimada em mais de 200 mil habitantes. É nessa cidade que nasce, portanto, a igreja de Deus. Tessalônica era uma cidade como qualquer outra cidade. Com as suas virtudes, com as suas coisas positivas, como na economia, na cultura, na arte, essas coisas todas que nós sabemos. Mas ela também era uma cidade que tinha suas mazelas. Era uma cidade onde tinha pessoas que Deus tinha escolhido e que estavam perdidas, que careciam de ouvir o evangelho. era uma cidade com essa diversidade cultural, de histórias diferentes, de pessoas, como você pode ver no texto aí, quando o texto diz, alguns foram persuadidos, muitos gregos piedosos, mulheres distintas. E era numa cidade assim, com essa diversificação, com essa variedade de coisas que o evangelho chega e ali, portanto, nasce a igreja. Nasce a igreja. Irmãos, a igreja nasce em primeiro lugar como expressão da vontade de Deus e a igreja nasce numa localidade. Aqui tem a IPG2, que é uma prova disso, uma evidência. Nasceu num lugar, num CEP, num endereço, onde pessoas vieram movidas pela obediência ao evangelho e a ordem do Senhor Jesus e anunciaram o evangelho em torno dessa igreja onde nós estamos. Famílias foram alcançadas. Famílias foram transformadas pelo evangelho e hoje estamos nós aqui com os nossos filhos, com as nossas famílias, nesse espaço. Que irmãos que antecederam a nós, trabalharam com afinco, com labor, com piedade, pregando o evangelho na força do poder de Deus e, portanto, nasceu a igreja no Guará 2, assim como nasceu a igreja em Tessalônica. Agora, meus irmãos, que coisa impressionante, como que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, à sensibilidade à voz de Deus. Em terceiro lugar, a igreja nasce quando o pregador obedece o comando do Espírito. A igreja nasce quando o pregador obedece o comando do Espírito. Nós vimos lá, em Atos capítulo 16, que o Espírito impediu o apóstolo, o Espírito de Jesus, não deixou que ele fosse para lá e diz o texto que, com base na visão que Paulo teve, e no versículo 10 diz assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. O que é isso? A igreja nasce quando o pregador obedece o comando do Espírito. É Paulo que plantou a igreja com a sua equipe, com Silas, os cooperadores e Timóteo. Porém, a princípio, o foco é mostrar esse homem que está liderando a missão, que tem um planejamento estratégico, que tem uma meta. E esse Paulo, então, escuta a voz de Deus. Os obreiros precisam estar em sintonia com a voz do Espírito de Deus. Mas me permita fazer uma consideração, uma aplicação para os discípulos, os discípulos de modo comunitário. A igreja. Será que, às vezes, nós não enfrentamos determinadas situações embaraçosas? Será que não é por falta de sensibilidade à voz do Espírito? Será que determinadas decisões que você toma, que você até estabelece, rascunha, como que, mostrando o mapa, como você vai seguir, como que você vai executar? E lá na frente, você percebe que foi uma armadilha. Será que muito disso não tem a ver com a nossa insensibilidade? O nosso endurecimento por não estarmos afinados. A voz não está atenta à voz do Espírito, talvez, por conta dos vários ruídos de vozes que você escuta, e de voz do seu próprio coração, que, às vezes, atrapalha e embaça os seus olhos, impedindo de você ver com precisão o que é preciso fazer, qual a decisão a tomar. Será que também nós, na montoeira de decisões que nós tomamos, de coisas que nós precisamos fazer, de escolhas que nós fazemos no dia a dia, será que muitos dos desastres que nós enfrentamos, e dramas não têm a ver com isso? Quanto que nós ouvimos a voz de Deus, do Espírito de Deus? Será que nós não temos dado mais atenção à voz do nosso coração e à voz da sociedade contemporânea? Será que muito do que você faz na sua família não tem a ver com as vozes? Será que muito do que você faz, mulher, das decisões, do modo como você conduz a sua casa, do modo como você interage com o seu marido, não tem a ver com a voz contemporânea e não tem nada a ver com a voz do Espírito? Será que você, marido, o jeito que você conduz a sua família, o jeito que você lidera os seus filhos, será que muito disso não tem a ver com a sua falta de sensibilidade? O Espírito está meio que impedindo você, não faça isso, já tem preceito normativos claros, específicos de como que você tem que viver, de como que você tem que fazer e, entretanto, você ainda insiste em querer ir numa direção que Deus está dizendo, não é essa direção, não é esse padrão, não é esse comportamento, mude a rota, isso vai ser desastroso, desastroso. Será que muito do que vocês, filhos, adolescentes, têm feito não tem a ver com as vozes que vocês estão ouvindo e que não é a voz do Espírito? Igreja, a igreja nasce porque o obreiro está afinado, alinhado, ele está sensível ao comando do Espírito. Isso é princípio para a vida, irmãos. É princípio para a vida. O plantador, o plano do plantador foi alterado pela divina providência. É o Espírito que alterou. E ao alterar, nós vemos no plantador a sensibilidade do plantador. Nós vemos a obediência do plantador. A disposição do plantador em obedecer a voz de Deus. A igreja nasce quando o plantador, ele se rende ao comando e à soberania do Espírito de Deus. O obreiro, o apóstolo Paulo, junto com a sua equipe, resolveu obedecer a voz do Espírito. E foram para a Macedônia. E se a gente está debaixo da voz do Espírito, a gente experimenta coisas extraordinárias. Não significa que Deus vai te poupar de situações difíceis, porque esses obreiros não foram poupados. Mas a coisa funciona, dá certo. A vontade de Deus, a obediência do obreiro e o sofrimento do plantador, a gente vê também nesse texto. Eu preciso dizer isso porque às vezes a gente pensa o seguinte, bom, se eu estiver sensível à voz de Deus, bem, se eu for obediente à voz de Deus, então eu serei poupado de situações embaraçosas, de sofrimento. A obediência não priva ninguém de sofrimento. Você precisa entender isso. Esse outro evangelho que anunciam aí, dizendo que se você estiver na presença de Deus, que se você fizer isso, aquela cartilinha que você sabe, dou o dízimo, faz isso, faz aquilo outro, dá ofertas e não sei o quê. E então nada de situações difíceis vai lhe acontecer. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus, em razão de você obedecer o comando do Senhor Jesus, isso não priva nem plantador de igreja, nem pastor de igreja, nem presbítero de igreja, nem diácono de igreja, nem professor de igreja, nem crentes da igreja, ninguém de passar por o sofrimento. Pelo contrário, o obedecer pode fazer com que o sofrimento seja desencadeado. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, ninguém consegue completar, misericórdia. O sofrimento na região da Macedônia vai ser implacável como plantador da igreja, vai ser implacável, porque a vontade de Deus não é incompatível com o sofrimento. Às vezes o sofrimento vem em decorrência da obediência. Veja só, primeiro, em Filipos, vamos pensar em três cidades da Macedônia. Ali em Filipos, Paulo foi açoitado e preso, foi açoitado e preso. De Filipos, Paulo levou daquela cidade os vergões das chibatadas, ele e Silas. Ele sai com as marcas nas costas por pregar o Evangelho. E o que ele está fazendo? Ele está obedecendo a vontade de Deus. Segundo, quando ele chega em Tessalônica, Paulo foi expulso de Tessalônica, teve que sair de lá às pressas, porque as pessoas estavam com essa fúria, com essa inveja que floresceu. Terceiro, quando ele chega em Iberéia, Paulo foi enxotado de lá. Os judeus da Macedônia, de Tessalônica, quando descobriram que Paulo estava na cidade vizinha Iberéia, eles foram para lá. Eles eram implacáveis e Paulo tem que sair de novo dali e ir para Atenas. E não para por aí. Então, a igreja nasce quando o obreiro, o plantador quer obedecer a vontade de Deus. Mas obedecer a vontade de Deus não isenta ninguém de sofrimento. Eu posso te garantir, se você está vivendo o Evangelho, vivendo como discípulo de Cristo, você vai sofrer retaliações no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, até na família. Porque essa igreja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que os irmãos convertidos enfrentaram oposição dos seus patrícios, não foram poupados. Equivocam-se aqueles que pensam o seguinte, olha, se eu fizer, se eu obedecer, então nada de mal vai me acontecer. Não. Pelo contrário, pode acontecer coisas piores. Você pode morrer pelo Evangelho, sabia? Eu sei que você tem escutado que não, né? Que vir para o Evangelho é que você vai ficar rico, você vai comprar uma casa nova, você vai ter um carro agora melhor do que aquele que você tem. Só que isso não é o Evangelho. O Senhor Deus não veio para melhorar a sua vida, ele veio para transformar a sua vida. E isso deságua em perseguições. Reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre o sofrimento, ele diz algo aqui que é maravilhoso. Ele diz assim, a igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento. Ele é poético, né? Foi gerada no útero do sofrimento. Nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Os ventos da perseguição, ele prossegue dizendo, jamais destruíram a igreja, apenas aceleraram o processo do seu crescimento. Louvado seja Deus. A igreja nasce, como expressão da vontade de Deus, a igreja nasce numa localidade, a igreja nasce quando o plantador obedece a voz de Deus. Em quarto lugar, a igreja nasce quando a pregação é realizada. E aqui é o que preciso que você fique atento comigo, com o texto bíblico, voltando lá para Atos capítulo 17. Vejam o que diz o texto. Versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Esse verbo arrasuar é a ideia de perguntas e respostas. É daí que vem o conceito que nós conhecemos, que é mais contemporâneo, de dialética. Então Paulo usa uma estratégia, ele conhece, ele sabe como alcançar a mente, como persuadir as pessoas e informá-las acerca do evangelho. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Vá também comigo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para você perceber algo maravilhoso sobre a pregação. Veja lá, sobre a pregação. Porque nós vamos avançar e finalizar depois com o que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu chamo a sua atenção para a questão da pregação. Lá nós estamos vendo, no registro de Lucas, sobre o conteúdo. Agora, olha aqui no versículo de número 5, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Versículo 6, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. A igreja avance para me ajudar aí, por favor. Versículo 6 também. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Versículo 9, a igreja. A ação de Paulo, debaixo do comando do Espírito Santo de Deus, obediência total e absoluta, faz com que a sua ação o leva para a Macedônia. A população da Macedônia está sendo informada e, de modo particular, como é o nosso foco de estudo de caso, a igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica. E, na cidade de Tessalônica, Paulo, então, com a sua equipe, ele prega o evangelho. O texto de Lucas vai dizer que ele o fez por três sábados consecutivos. É provável, os estudiosos entendem que, talvez, Paulo tenha ficado mais tempo, mas são esses três dias que Paulo, então, tem esse contato de modo específico, pregando a mensagem do evangelho. Então, qual é a coisa que a gente precisa entender sobre a igreja, quando a igreja nasce e quando a pregação é realizada? Em primeiro lugar, a fonte da pregação. A fonte da pregação. Vocês notaram que, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, o texto diz, assim, que Paulo arrasou com eles acerca das escrituras. Escrituras. Paulo abria o livro santo. Paulo não tinha o constrangimento que, talvez, hoje, assalta o nosso coração da gente pensar assim, mas como é que eu vou abrir a escritura para esse povo dessa época, século XXI? A pessoa zomba de mim, as pessoas riem de mim, as pessoas fazem chacota, dizendo, mas você tem crenças, convicções desse livro tão obsoleto, tão antigo. Esse livro velho, você tem esse livro como a palavra de Deus, você pensa que Paulo não sofria esse tipo de coisa. Paulo enfrentava essas coisas também. Entretanto, Paulo estava com o coração convicto de que a escritura era a palavra de Deus e é da fonte ou é da escritura que vem, que emana todo o conteúdo que a pessoa precisa ouvir. Ele não tinha esse constrangimento. Ele chegava e abria o texto, explicava o texto, mostrava a luz do texto, as profecias, as promessas que versavam sobre o Senhor Jesus. Nós podemos, irmãos queridos, ter os melhores métodos, os mais atuais, as melhores estratégias. Nós podemos ler os melhores livros, se nós não abrimos as escrituras, porque é das escrituras que vem o poder de Deus. Não nasce igreja, não há conversão, ninguém será persuadido de que ela é pecadora se o texto não for aberto, não for lido, não for explicado, não for aplicado. Deus não tem compromisso com as nossas metodologias. Deus não tem compromisso com o nosso achismo. Deus não tem compromisso com aquilo que nós sentimos. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que sair do Senhor, da boca do Senhor, ela não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que apraza o Senhor. Irmãos, se nós queremos evangelizar as pessoas, nós precisamos nos municiar das escrituras. As escrituras é uma bênção para a sua vida, de modo pessoal, porque é alimento para a sua alma, e ela é o instrumento, a fonte pela qual Deus se comunica às pessoas. Fecha as escrituras e as crendices vão nos assaltar. Fecha as escrituras e os comportamentos pagãos vão adentrar os arraiais. Fecha as escrituras e nós deixaremos de ser igreja. A igreja nasce quando a escritura é aberta. A fonte precisa ser o tempo todo a escritura. Mas também o conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação não é outro, senão a pessoa do Senhor Jesus. A obra do Senhor Jesus, o povo daquela cidade precisava ouvir a boa nova de salvação, e o povo ouviu. Paulo não sonegou o evangelho, a população toda de Tessalônica ouviu e foi notificada do genuíno evangelho do Senhor Jesus. Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele tanto é boa nova para a salvação, porque ele nos fala do grande amor de Deus, é a notícia do céu para os homens aqui na terra, mas também vem para mostrar a nossa necessidade, a nossa doença, a nossa condição, a nossa condição em relação a Deus. É o evangelho. Se o evangelho não for comunicado, não for proclamado, não há salvação, os eleitos serão atraídos pela pregação do evangelho. Pela pregação do evangelho. O evangelho poderoso, o evangelho da esperança, foi anunciado ali na cidade de Tessalônica, trouxe consolo, trouxe transformação, trouxe mudança de vida, as pessoas perceberam e promoveram aquela ruptura com os ídolos, com o paganismo, porque o evangelho foi pregado. Agora vejam, que em terceiro lugar, a pregação do evangelho, contempla o poder do Espírito. O pregador, ele precisa usar palavras, nós vimos isso aí no texto, de Paulo, aos Tessalonicenses, que a pregação ali, diz o texto, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção. É óbvio que a pregação, o pregador, o plantador de igreja, precisa usar palavras para comunicar o evangelho. A melhor forma possível, porque a pregação envolve verbalização. Tem substantivo, tem adjetivo, tem verbo, tem a conjugação dos verbos, tem oração coordenada, tem oração subordinada, tem tudo isso, é preciso, faz parte. Mas você pode ter a melhor retórica, você pode ter a melhor capacitação sob argumentação, de apologética, disso, eu li trocentos livros, não necessariamente eu, você, generalizando. Ah, eu li isso, eu li aquilo, li aquilo outro. Se o poder do Espírito não estiver sobre a nossa vida na pregação, não há conversão de vidas. Uma igreja vazia do Espírito Santo de Deus, não cumpre o seu papel. Uma igreja ensimesmada, uma igreja arrogante da sua doutrina, que não leva a depender do poder do Espírito de Deus, não cumpre o seu papel como tem que cumprir. Você fica, eu e você, nós ficamos, nossa comunicação fica entediante. Claro que tem responsabilidade de quem escuta também, mas é a verdade, a pregação precisa acontecer debaixo da unção do Espírito de Deus. O pregador precisa pregar, além de estar sob a unção do Espírito de Deus, ele precisa pregar com convicção. Paulo diz, a nossa pregação foi em plena convicção. O que nós anunciamos é o que nós cremos. É o que nós cremos. Quanto de Deus você está cheio? Eu ouvi, não sei se, a gente escuta tanto, tanto pregador, né, irmãos? Eu não sei se foi o Nicodemos que disse o seguinte, você já pediu perdão a Deus por estar vazio do Espírito Santo de Deus, por não estar cheio do Espírito Santo de Deus? E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Isso é um mandamento. Será que nós, alguma vez, na nossa contrição, paramos e falamos, Senhor, eu quero pedir perdão hoje porque eu estou cheio de mim mesmo. Meu ego está transbordando. O vaso está cheio, cheio do eu. Quando o resultado da pregação vem, com essa marca do poder do Espírito, em plena convicção, vem o resultado da pregação e a igreja nasce efetivamente. Diz o texto, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro. A pregação verbalizada, realizada na força do poder do Espírito e em plena convicção, gera mudança radical. Gera mudança radical. A pregação que gera a fé salvadora é essa pregação que vem nessa força do alto, que produz conversão verdadeira, que faz com que as pessoas promovam rupturas necessárias com uma velha vida, uma vida que desonrava Deus, uma vida que demonstrava inimizade contra Deus. Então, essa pessoa rompe. Por quê? Porque a pregação convence de que não é mais possível viver com a mesma vida medíocre. se curvando diante de ídolos, idolatrando os ídolos da família, da tradição da família, que nada fazem, que não podem fazer nada, que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem que romper com os ídolos. Quem faz isso? A pregação. Os ídolos são deixados, os crentes se convertem a Deus, e eles que serviam os ídolos agora passam a servir o Deus vivo verdadeiro. Por quê? Porque a fé é materializada, é evidenciada. Verdadeira mudança de vida é comprovada pela fé que leva a pessoa ao serviço. Irmãos, e cá para nós, né? Muita gente nos nossos dias com a fé intelectualizada, né? Não serve, não participa. Aparece no domingo como um consumidor, né? Eu vou lá na igreja para ver qual o menu, qual o cardápio de hoje. O que vai ser servido hoje? Não serve, não atua, não participa de um grupo de crescimento, não evangeliza ninguém, não vem à reunião de oração, não vem aos estudos bíblicos. Quando vem no domingo, vem para ver se isso está certo, se aquilo está certo. O que aconteceu? O que o Luciano falou, mesmo na hora que ele estava conduzindo? Fica pensando em minúcias. Nasce a igreja, a igreja nasce como expressão da vontade de Deus. A igreja de Tessalônica nasceu como expressão da vontade de Deus. Paulo quer ir para um rumo e Deus mostra que aquele rumo que ele idealizou, planejou, não vai acontecer. Ele deixa de ir para a Ásia e vai para a Europa e prega o evangelho da Macedônia. Segundo, a igreja nasce porque o plantador obedece o comando de Deus. Ele tem sensibilidade à voz de Deus. A igreja de Tessalônica nasceu porque ela ouviu a pregação do evangelho. Essa igreja que existe aqui hoje, ela existe porque alguém pregou o evangelho aqui. Nós só estamos aqui hoje porque alguém pregou o evangelho para nós. Eu ouvi o evangelho uma vez de uma menina de 16 anos que depois de convertida começou a pregar para as crianças onde nós residíamos, lá na zona rural, lá no Grotão. Ela entendeu que as crianças precisavam ouvir. Você ouviu um dia, nós ouvimos um dia. Nós só estamos aqui porque o evangelho não nos foi sonegado. A igreja nasce quando isso acontece. A igreja de Tessalônica ela nasceu porque naquela cidade Deus tinha um povo escolhido. Se você olhar no capítulo 1º, no versículo de número 4, diz assim, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Você sabe qual é o êxito da pregação da igreja? Da evangelização da igreja? É saber que Deus tem um povo escolhido na cidade para onde Deus nos leva. Isso traz uma segurança para o pregador. Porque ele está falando para pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Mas se ali tem um povo eleito, aquele povo eleito vai ser ressuscitado pela pregação. A doutrina da eleição é um combustível, é a motivação para a igreja pregar. Você pode pregar na faculdade, você pode pregar no seu trabalho, sabe por quê? O resultado não depende de você. Depende de Deus. Depende do amor de Deus por pecadores que foram escolhidos e amados antes da fundação do mundo. Deus tem um povo escolhido. E esse povo escolhido, quando o obreiro obedece a voz de Deus e prega o genuíno evangelho, esse povo vai responder o chamado evangelho. Eu espero que com essa mensagem de hoje isso nos prepara para a gente adentrar na segunda carta na semana que vem. A gente já sabe como aquela igreja nasceu. Ela nasceu como expressão da vontade de Deus. Ela nasceu por obediência do plantador da igreja. Ela nasceu porque o evangelho foi pregado. Ela nasceu porque naquela cidade Deus tinha um povo escolhido e aquele povo respondeu o chamado do evangelho. A semana que vem nós vamos então adentrar a saudação que Paulo faz. Versículos 1 e 2. Nós vamos extrair lições para o nosso coração. Queira ficar em pé e vamos orar nesse momento. Senhor Deus te louvamos por esta manhã pela iniciativa da exposição dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Senhor Deus em mim há muitas fraquezas e limitações. Tenho total consciência disso pai. Todo dia e cada dia que passa isso fica mais evidente. Que estrutura frágil que limitação brutal. entretanto a minha suficiência vem do Senhor nosso Deus. Do Deus dessa igreja. Do Deus das nossas famílias. Do Deus que há de presidir sobre nós. O que nós queremos é fazer a exposição fiel do texto. Nós queremos mostrar para a igreja o que o texto está dizendo o que ele ensina para que a gente aprecie mais e mais e ame mais e mais a tua palavra. É a nossa oração com ações de graça pedindo que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus abençoe os plantadores de igreja. Que o Senhor Deus abençoe os revitalizadores de igrejas. Que o Senhor Deus abençoe os membros da igreja. Para que cumpramos a nossa missão na força do teu poder. Leva-nos a rendição. Dê-nos a sensibilidade à voz do teu Espírito. E ajude-nos para que o nosso coração se renda, se curve diante do Senhor nosso Deus e Pai. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todos nós. Igreja de Deus aqui reunida hoje e sempre. Amém e amém. Se assentem por favor. Amém.